Hoje vou mostrar pra vocês esse novo modelo de base sensacional, galera, lembrando que você vai precisar do meu ID, tá? Esse ID aqui, ó, depois você vai vir aqui no lobby, você vai vir aqui, ó, amigos, procurar amigos, você vai pegar o meu ID, vai copiar aqui, ó Isso aqui é a conta do TW10, tá, galera? Vou fazer de conta que você tá procurando a minha conta Pronto, apareceu a minha conta, você vem aqui, ó, projeto D Apareceu aqui, vai aparecer todos os... os... blueprint que eu tenho, tá, tropa? Esse daqui é do TW10, tá bom? Mas no meu aí vai aparecer somente um, que é aquela que eu tô fazendo lá pra vocês, beleza? Aí, Platinov, você vai vir aqui, ó, onde tá esse nomezinho chinês ali em cima, ó Você vai escolher a base que você quer, tá bom? Vai vir aqui nesse nomezinho chinês e aí você vai colocar a senha, tá? As senhas do meu projeto é tudo zero, tá, tropa? Coloca zero, 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 pronto É simples e fácil de você conseguir pegar esse projeto, tá bom, Platinov? É, bom, galera, pegou o projetinho, vai tá salvo no seu blueprint Você vem aqui e coloca no chão, tá, galera? Essa aqui é aquela mesma base, parede dupla, é, de 3T, tá, tropa? Lembrando que eu vou fazer ela de um jeito diferente hoje, que é aquela mesma modelo Esse aqui é o cupomzinho que você vai precisar de colocar, tá, Platinov? Aquele cupom branco, tá? Aquele um que você consegue lá na fundação, hein? Né, fazendo aquelas missãozinhas, aquelas coisas lá, tá bom? Lembrando, galera, que essa base aqui dá pra você fazer com duas contas ou só com uma Você que escolhe, tá, Platinov? Vou pegar logo a fundação aqui, né, a bancada avançada Lembrando que pra fazer essa base, o certo é você fazer igual eu sempre falo, tropa Primeiro coloca um jarvãzinho ali, faz, é, joga no comecinho do servidor no seu jarvã, tal Quando você já tiver com o loot ali, tiver com a bancada avançada, tudo Aí sim você escolhe o local pra você fazer a base principal Que seria, no caso, essa base aqui, tá bom? Esse é o novo modelo de base que eu tô usando, tá, tropa? Uma base realmente perfeita, tá, galera? Uma base muito segura e realmente muito boa, galera E uma base bonita também, tá bom? Vou fazer ela aqui do começo assim e mostrar pra vocês, tá? Como vocês puderam ver aqui, galera, pra você colocar o baúzinho aqui um pouco mais perto, né, tropa Encostado ali da fundação, você tira a fundação, coloca a fundação da mesma altura dela E aí você vai conseguir colocar bem perto, tá? Aqui você não vai conseguir, tá, Platinov? Se você quebrar essa fundação que eu tô em cima dela aqui, ó Você não vai conseguir colocar de volta, tá? Você vai conseguir, mas não do jeito que ela tá, tá bom? Essa fundação aí, galera, deu muito trabalho pra fazer Muito, muito trabalho mesmo Foi mais ou menos uns quatro dias pra conseguir acertar ela Deixar ela niveladinha certinho do jeito que tá ali, tá, galera? Então não quebra essa fundação ali, porque você não vai conseguir colocar de volta, tá bom? Jamais É muito difícil, galera, muito difícil mesmo Ó, colocou os baúzinhos aqui, Platinov, por isso que eu vou falar pra você, galera Antes de fazer essa base principal aqui Primeiro faz um jarvãozinho, joga no comecinho do servidor ali, no PVPzinho No seu jarvão, aí quando você decidir Ah, vou ficar no servidor, vou jogar sério Aí sim, você vem e coloca essa fundação no chão, né Esse blueprint, aí você faz a sua base em cima dela, tá bom? Ó, aqui tem outra dica também, tá, pessoal? Cuidado, tá, pra não colocar essas meia-parede aqui, ó Na parte de baixo, tá? Você tem que colocar ela na parte de cima aqui, ó Nessa fundação de cima Tá vendo que ela é um pouquinho mais alta do que a outra? Pois é Tem que ficar exatamente assim Aqui embaixo você vai colocar a sua bancada avançada, né, Platinov Lembrando que depois você não vai conseguir avançar ela, tá? Então você já coloca ela avançada Consegue, lembrando aí você tem que ficar quebrando a fundação Enfim, galera, dá muito trabalho Então faz o seu jarvãozinho ali, joga no comecinho do servidor E aí depois você vem e faz a sua base principal Dá pra você fazer uma base de clã, uma base de 10 clã É só você aumentar a base em cima dessas fundações, tá, tropa? Aqui, Platinov, dá pra você Se você joga sozinho, galera, não tem outra conta Não tem um amigo Enfim, você é um lobo solitário E não tem outra conta, galera Você consegue jogar ela Nessa base aqui Fazer ela sem precisar de outra conta, tá, tropa? Vou explicar pra vocês aqui agora Mesma coisa do baú lá, ó Coloca o gabinete praticamente, galera Em cima da outra fundação aqui, tá vendo? É um pouquinho a coisa, galera Em cima da outra fundação Aí você vira o gabinete E aí você vai conseguir colocar o teto, ó, viu? Depois é só virar o gabinete de novo Apesar de ela estar em cima da outra fundação aqui de fora, galera Não tem problema, tá? Ela não... Não sei porquê, mas ela não... Dá pra você colocar a fundação igual, tá, tropa? Enfim, não atrapalha em nada, tá? E aqui dá pra você colocar as fundações As forjas, né, tropa? A forja é pequena Dá pra você colocar tudo aqui embaixo, ó Sem problema nenhum Ou você coloca as forjas lá em cima Como eu sempre uso, tá, galera? Vou explicar pra vocês aqui agora, tá bom? A base que eu tô usando, galera Essa aqui que eu expliquei pra vocês Caso você não tenha a outra conta E jogue sozinho, tá? Eu, como tenho a outra conta, tropa Ou sempre encontro alguém no servidor Faço amizade ou alguma coisa Eu peço pra alguém pra me ajudar, galera Fazer o primeiro teto aqui, tá? O terceiro teto Ou então eu faço com a minha outra conta, tá? Eu vou fazer aqui com a minha outra conta, tá, galera? Mas eu vou explicar pra vocês Vou colocar um pedacinho do vídeo também Fazendo com a ajuda de outra pessoa, tá, galera? Apenas... Por exemplo, tropa Eu vou nem colocar pra vocês aqui Vou falar como é que eu fiz, tá? No vídeo mais pra frente Eu vou explicar pra vocês, galera Sobre esse modelo de base aqui Sobre essa parte aí De vocês fazerem com o amigo, tá? Quando eu começar a postar pra vocês Um vídeo de um outro servidor Aqui é onde vai ficar o gabinete, tá, galera? Da mesma forma, galera Mesmo jeito que você fez O bugzinho lá com o baú O bug não, né, galera? Mesmo jeito que você fez A estratégia com o baú Você vai fazer a mesma estratégia Com o gabinete, tá? É... Eu vou logar aqui Cadê? Aqui, galera O baúzinho de água, tá? De vida, né, no caso Por que que eu não uso geladeira, tropa? Eu vou explicar pra vocês agora Se você usa, por exemplo Aqui, a geladeira, ó Ó, coloquei a geladeira na base Beleza Aí eu não consigo guardar, tropa Esse negocinho de água aqui, ó Não dá pra guardar na geladeira É por isso que eu não uso geladeira Eu uso baú, tá? Então eu sempre uso um baú pra cartão Aqueles dois do fundo ali, ó Um pra cartão O outro pra bomba Os três da frente Um de arma O outro de roupa E o outro de vida, tá? Que vida é tudo que seja de... Bandagem, né, tropa? Bandagem, seringa Kit médico Tudo que seja de vida Pra encher a vida do personagem Eu deixo tudo ali, tá, tropa? Desde água, comida Bandagem, seringa Enfim Tudo que seja Aqui, galera Agora você vai fazer, ó Você viu aqui que já ficou os três T, tá? Agora eu vou logar aqui na minha outra conta Vou colocar a cama aqui Que eu esqueci, né? E vou doar a cama pra minha outra cama A cama pra minha outra conta, tá, galera? E aí eu vou... Com a ajuda dela Eu vou conseguir Colocar aqui na... Nas coisas, ó Já tá aqui a outra conta, galera Lembrando que é outro celular, tá, tropa? Outra conta e outro celular, tá? Que dali é o meu celular do iPhone que tá ali Eu tenho que sair meio rápido Porque senão ele já fecha o jogo, né? Porque o iPhone é meio complicado, tropa É um iPhone 8 normal, tá, galera? Que é esse iPhone 8 Então ele fica saindo toda hora do jogo Aqui é a mesma forma, galera Eu vou até upar a fundação Pra ver certinho onde fica a divisa dela aqui, ó E a mesma estratégia, galera Você coloca o gabinete Um pouquinho pra outra fundação aqui, ó Se você colocar aqui, ó Não vai dar certo, galera, tá? Que o Lash arrumou isso daí Agora não tem como é você bugar, tá? É... Parece um bug, tá, galera? Mas hoje em dia isso aqui não é mais um bug, tá? Já é esse bug que tinha aqui De você colocar o gabinete dentro da fundação Dentro do teto já foi arrumado, tá? Aqui, ó Você coloca um pouquinho pra frente aqui, galera, ó Pronto Quando você for colocar o teto ali, ó Olha lá Ixi, que laranja É, ainda ficou meio virado aqui, tropa Mas eu tinha que ter colocado o gabinete virado, tá? Não dessa forma, igual eu coloquei Porque daí aqui o gabinete fica por dentro, né, tropa? Você tem que colocar o gabinete virado Igual eu coloquei antes ali, ó Deixa eu até matar essa outra conta aqui Não vou precisar dela mais Pronto Vou explicar pra vocês aqui, galera Vou virar o gabinete e mostrar pra vocês, ó Pronto, ó lá, ó Tá vendo? O gabinete fica fora do teto, tropa Tá vendo? E você consegue colocar normalmente, tá? Eu acho que até com uma conta, tropa Eu nunca tentei, né? Mas acho que desse jeito aqui Dá pra você fazer os três tetos com uma conta só, né? Porque o gabinete fica fora do teto, né, tropa? Ele não fica dentro do teto Enfim, galera, aqui Esse espaço aqui, ó Ele fica vazio, tá? Eu não uso ele Porque eu uso os três tetos da base, tá, galera? Se você for usar esse daqui Você coloca apenas dois tetos Eu uso três, né, galera Pra base ficar até mais segura, né, tropa? É sempre bom, Platinowski Já upa logo essas partes Meia parede, essas coisas aqui Já upa tudo, tá? Pra depois você conseguir upar pelo gabinete, tá, galera? Esses tetos aqui também, ó Por que que eu faço isso daqui, galera? Porque as fundações lá embaixo As primeiras fundações lá embaixo Você não precisa upar ela Porque quando a pessoa chegar lá embaixo A pessoa já raidou tudo que tem pra cima Então não tem Não existe como a pessoa Raidar a fundação lá embaixo, tá, galera? Você pode até deixar de madeira Aquela fundação lá Que não faz diferença nenhuma, tá bom? Pro cara chegar naquela fundação Ele tem que raidar Todas as outras fundações aqui em volta Pronto E lembrando, galera Essas fundações em volta aqui Você vai upar ela também, tá, Platinowski? Não vai ser preguiçoso Deixar ela de pedra, viu, Ben? As fundações em volta Você tem que deixar ela de steel E depois de titânio Jamais deixar ela de pedra ou de ferro, tá? De ferro Uma fundação de ferro, se não me engano É 50 dinamites, tropa É muito fácil de raidar Então não deixa assim, não Bom, vou colocar As duas paredes aqui, tropa Vocês viram que a porta ali Eu coloquei Uns tetos embaixo, né? E o outro na Na outra minha parede Enfim, vai ficar os três tetos em cima também, tá, galera? Vai ficar três tetos embaixo E três tetos em cima É uma base realmente muito segura, galera É uma base perfeita, tropa Perfeita, perfeita Aqui você vai colocar a porta, Platinowski, ó Tá vendo que aqui é É parede dupla, galera? Aqui você vai colocar Aqui, ó Tá vendo que é a fundação Onde você entra pro loot, né? Aqui, ó Do lado da fundação Onde você vai entrar pro loot Você vai colocar a porta principal Pra você entrar pro jarvan, tá? Agora aqui você pode colocar A parede normal em volta Ai, coloquei errado Beleza? Aqui você dá pra colocar a estante Normal, tá, tropa? Lembrando Pra você colocar a estante Primeiro você coloca o estante Pra depois colocar os tetos, tá, tropa? Primeiro a estante Depois os tetos, beleza? As formas você consegue colocar, tá, galera? Mas a estante você não consegue Se você colocar o teto primeiro E depois colocar a estante Você não vai conseguir, tá? Ela vai ficar vermelha Você não vai conseguir colocar Beleza? Eu vou colocar a estante aqui, né? Mas depois eu quebro aqui Quebro o teto de volta E coloco a estante Dá pra você colocar espinho também, tá, galera? Aqui dentro Só que aí vai ficar bugado, né, tropa? Se alguém reportar Você vai acabar tomando banho Então é melhor não arriscar, tá? Nesses tetos de cima aqui Você pegar e colocar espinho, né, tropa? Apesar que bug é coisa do jogo, né, galera? Mas hoje em dia Se você ficar usando bug aqui no leste Você vai acabar tomando banho É mais fácil do que um hack, né, tropa? Se você usar hack Você não toma ban Mas se você usar bug Aí você tá lascado bem Apesar que hoje em dia tem, galera Os ADM, né? Tão conseguindo Cuidar do jogo, né, tropa? Tão conseguindo realmente dar ban Nos pratinhas que estão usando bug Usando hack Essas coisas aí, né, tropa? Então tá bem melhor De jogar o leste hoje em dia, né? Do que antes Aí, ó Vai ficar os três tetos em cima Aqui também, galera Prontinho Três tetos Top x de filé, galera Muito bonita Essa base é simplesmente sensacional Lembrando, pratinha Depois você vai upar essa base, pratinha Pelo gabinete pra steel E depois pra titânio, viu? Não vai deixar a base de ferro Porque não adianta, pratinho Aqui você deixa virado, tá, galera? Eu sempre Ih, caramba Eu tô no servidor mod aqui, tropa E é raid 24 horas E toda vez que você morre Quando você nasce Você nasce com seis bomba É, seis C4 a mais Seis C4 e doze rock Vem aqui, pratinho Vem, amizade, amizade Só não vai me raidar aqui Pelo amor de Deus E não adianta eu matar ele, galera Se eu matar ele Ele nasce com quatro É, com seis C4 a mais E é gringo Nem pra ser um BR Pode ser a DM do jogo também, né Troca, do servidor Se for a DM do servidor Tá de boa Já vai lá Já vai pedir permissão No gabinete Quer ver, ó Vou ir procurando o gabinete, galera Praxinha safado Gringo, infeliz Se tivesse o gabinete ali dentro Eu certeza que já ia raidar, ó Já ia raidar E o IPA base já também, né Infeliz O que você quer, meu filho? Beleza, amizade, amizade E eu quero Ó, pedindo permissão, galera Tá vendo, ó Tá bom Vou dar permissão sim É gringo Vou dar permissão sim Espera aí, viu Coloca uma cama aí Espera deitado Platinho Platinho Nasci hoje não, bem Bom, galera Agora aqui Essas fundações de em volta, tá Que eu falei pra vocês Essas fundações, tá, galera As três primeiras fundações Em volta da base Você tem que upar elas também, viu Também tem que upar Não deixa as fundações de ferro E nem de pedra, galera Tô deixando de ferro aqui Essas partes Mas depois eu vou upar Pelo gabinete lá Pra steel, tá bom É, se eu não me engano, galera Ela vai dar 1800 ou 2k e pouquinho De steel, tá, tropa Pra você upar ela Pelo gabinete A base inteira, tá bom Com as paredes em volta Aqui, tudo, galera Só as partes de dentro ali Que eu fiz agora Se eu não me engano Fica 840, galera De steel pra poder upar E é muito fácil, né, tropa Duas bases boot Que você pegar ali Você já consegue Upar tranquilamente Agora aqui em volta Você vai fazer As paredes normal Beleza Aqui também Vai fazer Ai, meu Já ficou Já começou a encher o saco Já Sai daí, meu filho Vai Eu não sei se ele tem Cama aqui perto O problema é que Se eu matar ele agora Dá tempo de ele voltar aqui E começar a encher o saco Ele já começa a roquetar de longe Aí eu mato o cara Mas toda vez que ele morrer Quando ele nascer Ele vai nascer com 6 12 roquet a mais E 6 C4, né, tropa O servidor mod é ruim Por causa disso, galera O moço da China ainda pergunta Ah, por que você não grava Não faz vídeo de base No servidor mod Que é rapidinho É fácil É fácil, galera Mas é isso aí Você fica correndo risco toda hora Ainda mais quando é base De blueprint assim, né Que você coloca no chão O cara vem em raio Daí você tem que esperar Meia hora, se eu não me engano Ou uma hora Pra poder conseguir colocar o blueprint no chão de novo, né Já escolhi um local bem afastado aqui Achando que não ia vir ninguém E já apareceu um aqui Pior que eu vou Não vou dar permissão pra ele não, galera Se eu dar permissão Ele raio da minha base E se eu não der permissão também Ele vai roquetar Vai me meter bomba, né Aí complica Bom, galera Fiz a parte de dentro Agora vou fazer a parte de fora Do muro aqui, tá Esse aqui, galera É uma base solo ou duo, tá, tropa Que eu tô fazendo pra vocês, tá, galera Como eu jogo solo No máximo duo ali Quando eu encontro alguém De boa no servidor Pra jogar junto Aí eu jogo junto, né, galera Mas então é uma base Eu sempre uso base pequena, tá Essas fundações, galera É a mesma fundação Daquela base parede dupla Teto bru Meu Deus Teto triplo, tá, galera Aquela de três tetos É a mesma base A mesma fundação, né Só mudei as fundações em volta Aqui, tá, galera Então, se você quer usar Esse blueprint aqui E quiser pegar As fundações pra fazer Aquela base quadrada Normal Dá pra você fazer normal É só você quebrar As fundações triangular E colocar a fundação quadrada Tá, galera É simples e fácil Mas caso você queira usar Essa mesma base Você deixa do jeito que tá aí Tá bom Bom, vai colocar as portas Aqui em volta também, ó Tipo uma areazinha de PVP, tá, galera Sai da frente, platina Pronto, aí, ó Aqui você coloca as janelas Você coloca uma rastreadora Uma cama grande Ou uma cama pequena Você que escolhe Enfim, fica tipo uma areazinha De PVP aqui, tá, galera Vou colocar aqui uma Uma escadinha Pronto Aqui a base tá praticamente pronta Galera, acho que eu vou esperar Amanhecer o dia aqui no jogo Pra poder conseguir Mostrar a base de dia Pra vocês aqui, tá bom Senão vai ficar meio Muito escuro, né, tropa Vocês sabem que no leste aqui É meio complicado Esse negócio do escuro aí, né, tropa Quando fica de noite Ah, esqueci de colocar o teto aqui, ó Ela fica parecendo um peixinho, galera A base fica Além de ela ficar muito top, galera Muito legal Uma base simplesmente perfeita É uma base bonita, tropa É uma base realmente muito bonita Bom, galera Acabei de matar um pratinho aqui, tropa Tava esperando amanhecer Mas infelizmente, né, tropa Apareceu um outro pratinho aqui, galera E eu matei ele aqui agora Então provavelmente ele vai voltar Aqui e vai ficar enchendo o saco Então já vou mostrar logo pra vocês Por dentro da base aqui Como é que ela fica Depois de pronta Antes que o cara volta aqui, né, galera Porque na hora que ele voltar aqui Vai começar a colocar bombas Essas coisas Começa a quebrar a base Pronto, o teto aqui A fundação aqui embaixo, ó Lembrando, galera Você não vai fazer igual A fundação quadrada, tá, tropa Aquela base quadrada Se você colocar igual A base quadrada, ó A fundação no meio Você não vai conseguir subir, tá Você vai tampar a entrada Então você vai usar Aquele bugzinho, tá, tropa Que você tem De pular alto, tá Eu coloquei a porta errada, né Tem que ser porta dupla aqui, tá Vou explicar pra vocês agora Aquele, galera Aquele bugzinho Que eu falei pra vocês, ó Se você apertar pra correr E pular Você vai pular abaixo Mas se você só clicar pra pular Só clicar, galera Sem empurrar o botão analógico Pra poder correr Só clica em cima E aperta pra pular O seu personagem Ele vai pular duas vezes mais alto, tá E aí você consegue pular Na fundação normal, ó Tá vendo Ou você coloca um baúzinho De madeira lá embaixo E dentro da base, né, tropa Aí toda vez que você for pular Você coloca um baúzinho de madeira Eu prefiro usar o bugzinho aqui, né, tropa Que é muito mais fácil e rápido, né, bem Saiu da base, ó Pronto Já upa de novo Aqui a base já tá totalmente upada, tá, galera Pelo gabinete E agora eu vou mostrar pra vocês Por cima aqui, tropa Enquanto se o cara não aparecer aqui, galera E amanhecer o dia Aí eu mostro pra vocês Ela de dia, tá Como é que ela fica aqui É realmente muito bonito, tropa E olha só Que sensacional, galera Assim vai ficar Ih, eu esqueci de quebrar o O buf ali que sobe Na parte de cima da base, ó Aí, galera Parece uma base indefesa, né, tropa Uma basinha simples Parece mesmo, galera Parece realmente uma base simples Uma base Sei lá Uma base de boot, né, tropa Uma base de iniciante Só que o cara começa a raidar O cara se arrepende, né, tropa Essa aqui, galera É a famosa base quita, tá Porque o cara que raida Ele quita, tropa Porque gasta muito loot E não compensa, galera Então o cara gasta muito loot Nessa base aqui E não consegue raidar, né, tropa E se conseguir raidar, tropa Se você tiver off, né O cara conseguir raidar a base Ele depois, ele quita Aí, galera O cara voltou aqui Falei pra vocês, ó Ah, vai começar a encher o saco Ai, meu Deus do céu Se consigo matar de novo Ah, ainda ficou a árvore na frente, ó Ai, filho da mãe Aí, voltando ali, ó É, peço desculpa Você tem um cachorro latindo aqui Mas é um cachorro infeliz, velho A gente gosta de um cachorrinho bonitinho Eu odeio cachorro, na verdade, né Mas É, eu gosto de gato, ó O gatinho é bonito demais Poxa, né, velho Eu durmo no chão Pra deixar o gato dormir na cama Aí o gatinho é muito feliz Ele mesmo se limpa Ó, morreu igual a bosta Tomara que ele não tenha cama aqui É, acho que ele não tem cama aqui, não, galera Ó, não apareceu no report Ih, coitado Coitado não, se lascou, né Agora vai ter que voltar aqui de novo Bom, galera Terminei a base A base tá totalmente pronta, ó Como eu falei pra vocês, tá, galera E esse modelo de base Dessa forma que ela tá agora aqui É o jeito que ela tem que ficar no servidor E caso você queira continuar no servidor Tropa, até o final, tá bom Pode ser, galera Que alguém até consiga raidar essa base Mas essa base aqui Como eu falei pra vocês É a base quita, né A base perfeita de quitar Porque o cara que raid Ele quita, né, Tropa Então, Pratinovski Esse aqui é o modelo de base, galera Que eu falei pra vocês Uma base realmente perfeita, tá, Tropa É uma base realmente muito bonita Perfeita E... Impossível de raidar, né, Pratinovski Você consegue, Pratinovski? Pratinovski Vai conseguir raidar a base do Alc, Pratinovski Acho que não, né, Pratinovski Ou você vai quitar do servidor Ó, já voltou aqui, infeliz Olha, Pratinovski Olha, Pratinovski Olha, já começou a quebrar as coisas De dentro da base, tô falando Acho que tá dentro do jogo, galera Do servidor Por que ele não morreu na bomba? Será que ele é o ADM? Toma Não, não é ADM não, ó Ah, mas por que ele não morreu antes? Ah, infeliz Quebrou as forjas dentro da base, galera Tá, Tropa Vou mostrar pra vocês aqui As forjas, né Por dentro, como é que fica aqui, tá bom? Aí, aqui tava cheio de forja Também não quebrou tudo, ó Infelizardo Eu esqueci de colocar cadeado também, Tropa Dei bobeira Mas enfim, galera Dá pra vocês verem, ó Dá pra colocar 10 forjas aqui dentro, tá, Tropa? 10 forjas pequenas Tranquilo, dá pra você colocar 12 até, né Mas só que daí fica ruim pra você ficar andando dentro da base Enfim Se é 10 forjas dentro da base Fica tranquilo, tá, galera? Fica realmente perfeito Agora eu vou mostrar aqui a parte que você entra pro loot, ó Deixa os loots tudo aqui dentro, tá, galera? O loot principal Conforme você enche o baú lá Aqui em cima Você enche o baú de loot bom Alguma coisinha, ó Não deixa a forja A fundação assim, tá, Pratina? Deixa a fundação Desliga esse negócio ali do Do livre, tá? Pra você colocar a fundação normal Então, Pratina, ó Enche os baú lá de cima Quando encher, fala Ah, tem bastante loot aqui Você corre e coloca tudo pra baixo, tá bom? E é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Valeu e tchau Obrigado! Tchau